Fala galera Geek, eu me chamo Bia e hoje estamos trazendo pra vocês mais um vídeo lá do canal Ultra Nerd. Galera, continuando a sequência dos personagens mais poderosos de cada anime. Estamos trazendo aqui o 2 porque 1 a gente já viu. Então galera, eu concordei absolutamente quase todos os personagens da primeira. Não sei quais são os que vão aparecer na segunda, então meu amigo, só vamos pra conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Deixe o like que nos ajuda muito e nos acompanhe também na roxinha, tem live de segunda a sexta, às 18h. Parte pro react. Então galera, bora lá começar? O link do vídeo original tá na descrição. Bora nós, opa, bora. A quantidade de animes que saem em toda temporada não é brincadeira. E muitos deles são sobre batalhas e seres poderosos lutando entre si. Nós já fizemos um vídeo falando sobre os personagens mais fortes de cada anime. Porém, montar apenas uma lista dos personagens mais poderosos de cada obra não seria o suficiente. Por isso que uma segunda parte se tornou obrigatória, já que não podemos deixar de falar de vários outros personagens poderosíssimos dos animes. E lembrando que esse vídeo não é um top 10 e nem uma tier list. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que a ordem dos personagens nesse vídeo não representa que um é mais forte que o outro. A ordem foi definida de modo aleatório. O que vale aqui é o poder de cada personagem dentro do seu verso e não comparado com outros animes. E todos concordamos que independente do anime, o mais poderoso é aquele que deixa o ultra like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Então não perde mais tempo e dá essa forcinha aí pra gente. Ah, e claro, esse vídeo vai estar cheio de spoilers sobre vários animes diferentes, beleza? Então, sem mais delongas, vamos conferir o personagem mais poderoso de cada anime, parte 2. Pokémon. O Pokémon. Há mais de 20 anos atrás, o primeiro filme de Pokémon estreava. Nele nós conhecemos o que era dito como o Pokémon mais poderoso do mundo, o Mewtwo. Quer dizer, o Pokémon mais poderoso pra região de onde o Ash nasceu? Mewtwo era o bichão da época e ficou no posto do mais forte Pokémon por alguns anos. Mas como nada dura pra sempre, ele perdeu esse posto. Sabe como o Mewtwo perdeu o trono do Pokémon mais forte? Simples, um deus apareceu. E não estamos falando de qualquer divindade, não. Estamos falando do ser criador do universo Pokémon. É verdade, mano. Aparecendo na quarta geração dos jogos Pokémon, e tendo a sua estreia animada no filme Arceus e a Joia da Vida, Arceus é dito ter nascido de um ovo que surgiu no meio do nada. E claro, por ser um deus, os seus poderes são obviamente muito vastos. Primeiramente, ele pode se transformar em qualquer um dos tipos existentes de Pokémons, e ainda pode usar qualquer habilidade Pokémon que ele quiser. Além disso, ele é capaz de mudar o seu próprio tipo pra qualquer um dos tipos de elementos de Pokémon que existem. Por exemplo, se ele for enfrentar um Pokémon do tipo água, ele pode simplesmente mudar pro tipo elétrico e passar a ter vantagem na batalha. Ou seja, ele sempre vai ter vantagem em todas as batalhas que entrar. E claro, não podemos esquecer os seus poderes divinos, como a sua manipulação da realidade em escala universal, manipulação dimensional de espaço-tempo, além de ser capaz de abrir portais interdimensionais e de transmutar objetos. Agora, o feito que demonstra o quão forte ele realmente é em comparação a outros seres da obra, é o fato dele próprio ter criado Pokémons como Dialga, Palkia e Giratina. Sendo esses três lendários extremamente poderosos, que basicamente controlam todas as regras da física. Dialga, o Pokémon que tem controle total sobre o tempo. Palkia, o Pokémon com autoridade sobre espaço. E Giratina, com autoridade sobre anti-matéria. E além de ser basicamente o Lúcifer do mundo Pokémon, que foi manido pra outra dimensão por sua violência. E o seu sozinho já conseguiu subjugar esses três Pokémons lendários ao mesmo tempo. Mas, ainda assim, você pode capturar o Deus Pokémon jogando algumas Pokébolas. Outra bola, outra bola. O Kuno Hiro. Todo mundo ao menos já ouviu falar a famosa frase dos três mosqueteiros. Um por todos e todos por um. Um lema de forte simbolismo, que representa a benevolência e autossacrifício pelo bem comum. Mas esse lema ganha novas cores no anime Boku no Hiro. Um por todos, poder do All Might, que foi passado para o protagonista da série, envolve ajudar os outros sem se importar com si próprio. Um verdadeiro herói que coloca os outros acima dele mesmo, o símbolo da bondade. Agora, o todos por um se tornou sinônimo de egoísmo, arrogância e narcisismo, quando o All for One o usa apenas pra ter ganhos próprios ao roubar outras individualidades pra si. Sendo o principal vilão da série de Boku no Hiro, All for One é provavelmente o ser mais poderoso da série, principalmente quando falamos do vilão no auge do seu poder. É verdade. A sua habilidade é bem simples de entender. Ele basicamente é capaz de roubar individualidades de outros usuários pra si. E ele já vem fazendo isso há um bom tempo, e sua coleção de individualidades é gigantesca. Mas por que guardar um monte de individualidades o faz ser tão poderoso? Imagina assim, não importa qual seja a individualidade do herói que ele esteja enfrentando, ele sempre vai ter um poder que seja counter desse herói ou habilidade. É verdade. Ou seja, ele pode se adaptar pra sair na vantagem contra qualquer tipo de poder usado contra ele. É desconhecida a verdadeira quantidade de poderes que o vilão possui, mas ele ainda assim consegue fazer uso de todas elas. Não só isso, como ele também pode combinar várias individualidades pra criar golpes e ataques extremamente poderosos, sendo que a possibilidade de combinação desses poderes é praticamente infinita. Por exemplo, ele pode pegar uma individualidade de laser, amplificador de energia, aumento de propulsor e mais algumas outras pra criar um mega laser poderoso o suficiente pra dizimar uma cidade. Se o All For One não fosse um vilão clichê que sempre subestima os seus oponentes, provavelmente ele nem teria perdido contra o All Might. E o Midori ainda estaria sem individualidade. One Punch Man. É o Saitama, né? O próximo nessa lista é um anime que já é bem conhecido aqui no canal. O One Punch Man. E eu nem preciso fazer mistério pra dizer quem é o mais forte desse universo, não é mesmo? Além de ser um dos personagens mais fortes de todos os animes no geral, Saitama é também o mais poderoso do seu próprio anime, sendo que até hoje ele nunca conseguiu uma luta que realmente desse trabalho pra ele. É dito que após o Saitama passar por um rígido treinamento físico de 3 anos, ele acabou quebrando seu limitador e se tornou esse ser tão poderoso que ele é hoje. E claro, também ficou careca. Mas você sabia que, na verdade, ele quebrou seu limitador tentando olhar pra sua própria nuca através de um espelho? É totalmente sem noção, mas é isso mesmo, galera. Saitama é tão poderoso que ele vive a sua vida de herói como um mero passatempo, sem se importar tanto em ser reconhecido pelos outros. Só com a onda de choque de um soco sério, ele já consegue abrir um buraco entre as nuvens em uma escala global, o que foi mostrado durante a sua luta contra o Boros. Porém, foi na sua luta contra o Garou Medo Cósmico que vimos o real nível do seu poder. Ai, a treta. Nessa luta, vimos que nem mesmo poderes que desafiam as próprias leis da física funcionam contra ele. O careca conseguiu segurar portais interdimensionais com as próprias mãos, respirar no espaço, destruir a superfície de Júpiter com um único espirro, e ainda peidar tão forte que conseguiu se deslocar no espaço sideral, na velocidade da luz. Sem contar que depois, ele ainda conseguiu aprender uma nova técnica de viagem no tempo que somente os avatares da entidade God deveriam ter acesso. Mas se em força ele é tudo isso, em inteligência o Saitama não é muito bom não, já que ele tirou praticamente zero em todos os testes escritos pra entrar na associação de heróis. Cara, a gente não assistiu esse ainda. Eu sou do dia pra assistir, ó. Pô, é do mesmo criador, né? O traço repensa de lá, tá vendo? É porque na mesma pessoa, né? Ele possui vários poderes derivados da mente, como telecinese, projeção astral, sensor espiritual e absorção de energia. Além desses, Mobi também pode criar barreiras e disparos de energia. Todos esses poderes de Mobi aumentam dependendo da sua carga emocional, representada por uma porcentagem que vai subindo, de acordo com seu humor. Quando o Mobi não sente muitas emoções, sua porcentagem fica em 0% e seus poderes estabilizam, e ele é tão poderoso que mesmo nesse estado repressivo de poder, ainda conseguia fazer efeitos psíquicos impressionantes, como levantar objetos pesados usando a sua mente, exorcizar espíritos e até mesmo usar a projeção astral com facilidade. Até aqui, tudo bem. Nada de impressionante para o mundo de Mobi e Psyco, que possui várias pessoas com poderes psíquicos formidáveis. Mas a porcentagem do Mobi segue aumentando, conforme ele sente emoções muito fortes, como raiva, medo ou tristeza. E assim que chega em 100%, Mobi é tomado por aquele sentimento, e seus poderes atingem um pico assustador. Aqui, os seus poderes são capazes até mesmo, de produzirem tempestades enormes, ou de levantar vários pédios do chão, como se não fosse nada. Só que não para por aí, pois o Mobi pode ir além. Ao superar o 100%, ele entra no seu modo das 3?%. Nesse modo, Mobi vira um monstro imparável, onde sua verdadeira força e capacidade são desconhecidas. Imagina só se o Shigeo tivesse o treinamento apropriado para lutar, ou melhor, se ele fizesse o mesmo treinamento do Saitama. Ser um rei é ter o poder sobre os seus súditos e o seu território, e isso também não é diferente para os Shinigamis de Death Note, já que existe um ser misterioso, considerado como o rei dos Shinigamis, ou conhecido originalmente como Shinigami Daioh. Esse rei é simplesmente o criador e o governante do mundo dos Shinigamis, e também é ele quem manda em tudo naquele mundo, e em todos os Shinigamis. Ele tem o poder de alterar as regras do Death Note na forma que ele desejar, além de distribuí-los para outros Shinigamis. Ele também é o responsável por ordenar e cuidar das mortes no mundo dos humanos, basicamente fiscalizando o trabalho dos deuses da morte abaixo dele. Muitos Shinigamis se referem ao Shinigami Daioh como o velho, e dizem que a imagem dele é muito incrível para a compreensão humana, tanto que no mangá ele nunca apareceu, e só era citado pelos personagens. Só fomos ter uma imagem do Shinigami Daioh no one-shot chamado The Sekira Story, que se passa após 10 anos da morte do Kira. Até hoje o nível real de poder dessa entidade é desconhecido, já que o escritor de Death Note não quis dar muitos detalhes, e resolveu deixar para os fãs teorizarem. Mas podemos ter uma boa noção só de observar que a raça dos Shinigamis possuem diversos poderes como imortalidade, voar em tangibilidade que os permite atravessar paredes, e principalmente ver e controlar o tempo de vida das pessoas. Então o rei do Shinigami certamente consegue fazer tudo isso e mais um pouco. E embora não esteja claro qual é o real nível do seu poder, é inegável que ele seja a criatura mais poderosa da obra, já que ele tem toda essa autoridade sobre sua própria raça, para exercer leis e regras sobre todos. E aí, alguém arrisca algum palpite sobre o verdadeiro poder do rei dos Shinigamis? Samurai X Sabe a ideia de usar uma roupa pesada para o treinamento, e que foi muito usada em Dragon Ball até um certo momento da história? Pois é, tem um outro anime em que um personagem chamado Hiko Seijuro fica andando com uma capa de 90 quilos, como se não fosse nada, e ele não usa apenas como treinamento, ele faz isso para se auto-nerfar. É isso mesmo, acontece que ele é tão forte que ele nerfa a si mesmo para poder ajudar o treinamento de outros. E quais são os seus poderes apelativos? Digamos que ele não tem exatamente um poder, é mais uma disposição natural. Entre muitos usuários do estilo de espada Hiten Mitsurugi Ryu, Hiko Seijuro foi o único a dominar todas as técnicas do estilo, graças às suas aptidões físicas sobre-humanas. Pra você ter ideia, até mesmo outros mestres como o próprio Kenshin tiveram lesões permanentes ao usarem o estilo repetidas vezes. Então, podemos dizer que as habilidades são o total potencial do estilo Hiten Mitsurugi Ryu, demonstrado por Hiko Seijuro, graças aos parâmetros físicos muito anormais desse espadachim, até mesmo entre os personagens do anime. Portanto, se ele lutar com o seu 100%, os inimigos provavelmente nem sentirão a morte chegando, já que serão fatiados em inúmeros pedaços por golpes em velocidades supersônicas. Quando Kenshin era apenas uma criança órfã, ele foi capturado e vendido com outros escravos, até um grupo de bandidos atacar o grupo de escravos que Kenshin estava, e matar quase todo mundo. Então, Hiko Seijuro chega a tempo pra salvar o garoto, e o adota como aluno. Por isso que Kenshin é tão poderoso na série, sendo treinado pelo espadachim mais forte, no estilo mais forte, também tornou ele um dos mais poderosos. Porém, mesmo assim, Kenshin ainda não consegue derrotar o seu mestre. Nem Kenshin, sendo o protagonista da série, consegue usar o total potencial do estilo Hiten Mitsurugi Ryu, já que ele abandonou o treinamento cedo demais pra poder participar da guerra da restauração Maid. No caso do seu mestre Seijuro, isso não é problema. Com talento físico nato e anos de treinamento no estilo, alcançar velocidades extremas não é um problema pra ele, mesmo usando a sua capa pesada. Berserk. O Berserk. Tendo sua única aparição no lugar do Berserk, a ideia do mal aparece perante a Griffith em uma dimensão paralela chamada de abismo, durante o eclipse que destruiu o bando do Falcão. Sua forma é de um enorme coração cheio de olhos pulsando gases fantasmagóricos que ele mesmo diz serem emoções humanas. A ideia do mal revela que ele nasceu da consciência coletiva do ser humano pela busca do sentido. Qual o sentido de tanto sofrimento? Qual o sentido da morte? Por que tem tantas vidas com tanto sofrimento? Por que pessoas sofrem mortes absurdas? Graças aos desejos humanos, a ideia do mal tem o poder de controlar a causalidade. Até onde sabemos, ele pode fazer isso apenas com humanos, já que ele mesmo admite que controlou todas as probabilidades possíveis pra que Griffith nascesse na hora certa, no lugar certo, e que pudesse chegar até ali. Só pra você compreender o potencial desse poder, ao controlar a causalidade, é possível controlar as leis da física de causa e efeito nos seres humanos. Isto é, a ideia do mal consegue fazer o seu leite derramado voltar à caixa apenas alterando o passado que te fez derramar o leite. Isso também significa que ele tem poder sobre o passado, presente e futuro da humanidade, o tornando um ser onisciente. The Misfits of Demon King Academy Imagina que você passou anos... Esse é o nome do anime? Eita, nunca assisti, não. Eu nunca nem ouvi falar. Nossa, vocês já assistiram? Conhece. Eu nunca nem ouvi falar desse anime, cara. É novo, é velho. Mas deve ser recente. Venceu o chefão final do jogo, só pra ele vir e falar pra você que tá cansado de tantos anos de luta e resolve se sacrificar pra acabar com o jogo. Esse é o caso de Anus Voldemort, o rei demônio de The Misfits... Ah, é o do anime do Anus. Que Anus, menino? É o nome dele. Já falaram pra gente na live que o nome dele aqui tá sério, ó. O nome dele é esse, tá? O nome do anime é... Caraca, tá. Demon King. Cansado de todas as guerras e batalhas entre humanos, demônios, espíritos e deuses, Anus decide que a única maneira de alcançar a paz seria se sacrificando pra construir muros entre as quatro raças. Diga se você gosta, hein, Comandá. Por mil anos. Pra que assim as chamas do ódio da guerra se apagassem com o tempo e as quatro raças pudessem dialogar. Após dois mil anos da sua morte, ele reencarna com seus poderes e memórias. E esses poderes continuam sendo absurdos, mesmo depois de todos esses anos. Pra começar, Anus possui parâmetros físicos gigantescos, como superforça e supervelocidade, sendo que com um simples estalar de dedos ou com apenas as ondas sonoras dos seus batimentos cardíacos, ele já produzia força o suficiente pra matar uma pessoa. A gente já viu isso. Anus Voldgott também é portador de um imenso poder mágico que é praticamente imensurável. E ainda possui um alto conhecimento de teoria mágica, conseguindo descifrar milhares de letras mágicas com apenas um olhar e tendo dominado quase todos os tipos de magia. Sem contar que ele possui um arsenal de magias e equipamentos mágicos superpoderosos. E entre os seus feitos, ele já mudou a lua de lugar com apenas um movimento da sua mão. Derrotou facilmente os deuses mais poderosos do submundo, destruiu dimensões e... Bom, já deu pra você entender que a lista é grande, não é mesmo? Assassination Classroom Estamos assistindo em live. Vimos quatro episódios, foi? A gente viu quatro episódios. Na primeira temporada, tá? Isso. A gente tá todos nos VOD disponíveis para os nossos subs. Então, corre lá. Putz! Será que a gente vai tomar spoiler? Será que ele vai dizer a origem dele? Entendi, eu acho. Bora. Putz, ele disse que tinha spoiler, né, mano? Tá. Bora. No Assassination Classroom, conhecemos o Koro sensei, um professor de uma escola que visa formar assassinos. Após passar por diversos experimentos de produção de antimatéria em um corpo vivo, Koro sensei ganhou os seus poderes e se tornou uma criatura parecida com o povo. Além da superforça e de reflexos e sentidos sobre humanos, Koro também tem uma velocidade surpreendente. Você sabe o que é um Mach 20? Bom, de forma simples, podemos dizer que é algo Que supera várias e várias vezes A velocidade do som Ou em outras palavras É uma velocidade de mais de 20 mil quilômetros por hora Só pra você ter ideia De como essa velocidade é insana Koro é capaz de desviar de disparos de armas A queima-roupa E até mesmo dar a volta ao mundo em muito pouco tempo Mas calma Ele não se limita em apenas ser super rápido Ele consegue ser ainda mais apelão Na lista dos poderes de Koro Temos super regeneração Aumento de força e resistência Disparos de laser dos tentáculos Inteligência superior Liquefação E vários outros poderes Além disso A única maneira de ferir Koro-sensei É usando armas anti-koro Que são armas feitas com um material especial Desenvolvido exclusivamente pra matá-lo Porém o Koro ainda consegue entrar em seu modo de defesa absoluta Onde eles se comprimem em uma espécie de cúpula de vidro Que é quase indestrutível Protegendo ele até mesmo do material anti-koro E claro que não poderíamos deixar de mencionar As suas incríveis habilidades de assassino profissional Tudo isso faz com que ele seja eleito O personagem mais poderoso De Assassination Classroom Yu-Gi-Oh Zork Necrophages foi o último e central vilão Da história do anime original de Yu-Gi-Oh Ele é dito como o grande deus da maldade Nascido das trevas presentes nos corações humanos Não 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 é possível Olha meu Deus Tá tão estranho essa imagem né Não tá esquisita a imagem Olha aí mano E que busca a aniquilação de toda a vida na terra Sem ele a história de Yu-Gi-Oh Nem existiria Já que os itens do milênio foram criados a partir do seu poder Além disso Esse temível deus O meu povo é responsável com muita desgraça na vida de Bakura Criando uma segunda persona maligna dentro do jogo Mas não paramos por aqui não Na batalha final contra a Zork Inúmeras tentativas de derrotá-lo foram em vão Até mesmo o exódia foi colocado O que é isso? Cara não Literalmente o dragão tá vivo né Cara Que desenho é esse? Na briga contra o deus da maldade Sim O mesmo bicho que desintegrou os dragões brancos de Kaiba Mas nem ele foi capaz de deter o outro Cara eu quebrei mano E você acha que os três deuses egípcios dariam conta? Nem Os três viraram pedra Porém Pra tristeza do monstrão Tudo muda com a aparição da personagem mais poderosa desse anime A Orakti O criador da luz No momento que Aten ou Yamiyugi relembra seu nome verdadeiro Ele ressuscita os três deuses egípcios E os funde pra criar uma mulher reluzente tão poderosa Que destrói Zork com apenas um ataque de luz sagrada Quem diria A purpurina salvou o dia? Não foi mostrado muito do poder da Orakti no anime Já que a sua aparição foi muito breve Porém na sua carta Percebemos que ela tem o mesmo efeito do exódia De garantir a vitória do usuário E o melhor disso tudo Não tem como impedir o seu ritual de evocação Que envolve sacrificar os três deuses egípcios no campo Infelizmente essa carta só existe no Japão Tendo apenas 10 mil cópias distribuídas Ou seja Essa não é uma cartinha Que você conseguiria tirar naqueles pacotinhos De banca de revista Enfim galera Essa foi a parte 2 dos personagens mais poderosos de cada anime Mas aqui fica uma pergunta Quem você acha ser o mais forte desse vídeo Em uma batalha mortal no estilo torneio? Escreva nos comentários Quem vocês acham que seria o vencedor dessa lista de hoje Não esquece também de deixar o seu ultra like nesse vídeo E de se inscrever no canal Pra dar aquela força aqui pra gente Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu! Valeu! Cara, eu acho que não devia até terminar com esse cara aqui não Acho que já vai ser o começo, mano Que quebrou, mano, com esquisito Quebrou raciocínio Com raciocínio Eu fiquei Mano, é a escrita mesmo Porque tem rabo, ok Mas o cara tem rabo e tem... Na frente? Fala que chama O rabo é atrás E a frente é o quê? E a frente é o quê? A giromba Os bichos estão na giromba Não, o que é isso? Ai, gente, que coisa que tem Cara, eu achei que... Eu não sabia disso não, cara Eu achei esquisito Eu valho, mas eu disse Que que momento isso passou em Yu-Gi-Ohm, velho? Não, eu acho que não passou na televisão aberta não Na televisão aberta só passou até o torneio do Pegasus Pois é, eu fiquei... Aí eu fiquei caçando na minha memória Eu valho por todos que nem vocês Do torneio do Kaiba pra frente Só foi na... Que coisa horrorosa Na... Ox... Não sei onde é que passou não, mano Já deixa aí se você assistiu Se você... Mas você achou esquisito também? Será que foi só a gente? Ah, não bastava o Anos? Não Mano É o Corvo, né? É o Corvo? É o Corvo, é o Anos E o bicho... Com a giromba Ai, gente Mano Pode encerrar esse vídeo? Mano, quebrou Quebrou, quebrou Raciocínio, velho Mano, desculpa, mano A quinta série Mano, não dá É Já deixa aí nos comentários Se você é quinta série Porque, mano, quebrou, mano Então agora... Eu tenho maturidade para isso É, Ultranet Parabéns pelo trampo O cara, eu gostei O cara levando O cara falando tudo sério Tudo tudo sério Conta aí nos comentários Como é que você consegue, amigo? Como é que você consegue ser sério no momento desse? Cara, não sei Mano, é porque eu acho que ele deve ter rido antes Aí... Se recupera Se recompõe e crava É, ele pode ser um ser humano normal, né? Aí a gente tem problema É, a gente tem um ser humano de ervinha Sei lá Então, galera A gente vai trazer a parte 3 Depois Porque eu sei que já tem Já tem? Já tem Aí a gente se atualiza Dessa série E aí depois a gente Embarca em outra Show demais, galera É isso Estamos falando por agora E... Até a próxima Tchau